Lá para a capital, falar com a Lorraine, França. Bom dia, Lorraine. Como é que está sendo aí, né? Campo Grande já tinha antecipado já vários feriados aí para tentar conter, mas agora nessa sexta-feira o decreto aí que decretou ações mais rígidas para conter. Bom dia. Oi, Israel. Bom dia para você. Bom dia a todos e todas que nos acompanham. A gente teve realmente aqui uma semana de quatro feriados antecipados. Feriados, essa antecipação terminou ontem. E olha, terminou com protestos aqui. A gente até trouxe para vocês ontem a respeito da situação que Campo Grande enfrentou. Os comerciantes, os empresários tentando aí uma renegociação, se manifestando contra o fechamento das atividades. Essa semana a gente teve então paralisação do comércio aqui. Aí hoje entra em vigor também esse decreto do governo do Estado. A gente teve bastante fiscalização aqui na capital a respeito do funcionamento de atividades que não são consideradas atividades essenciais. Foi uma semana de pouca movimentação nas ruas, embora a gente notou, sim, algum tipo de movimentação em alguns horários, mas é porque também há pessoas que continuaram trabalhando, trabalhando nos serviços de saúde, nos supermercados. Mas foi uma semana bem mais tranquila. A gente até teve, inclusive, redução no número de acidentes nas ruas, nas vias aqui da capital. E assim, eu considero que é até interessante, importante essa redução de acidentes, porque a situação dos hospitais aqui é muito complicada. Então, não há leitos para tratar pacientes com Covid-19, nem pessoas com outras doenças. Então, a gente tendo também essa redução nos acidentes, isso é significativo, porque se as pessoas se acidentam, também não há leitos para atender essas pessoas. Esse decreto também contribuiu aí nesse sentido, mas ainda assim a gente vive uma situação muito crítica aqui em Campo Grande em relação aos leitos. Nós temos 110 pessoas na fila à espera de vagas em leitos de UTI e a Secretaria de Saúde aqui de Campo Grande já confirmou, inclusive, a morte de quatro pacientes que estavam esperando em UPAs, em unidades de pronto atendimento, que também não são locais ideais para atendimento de pacientes em casos mais graves com Covid-19. O que acontece também é que esses pacientes já estão chegando em situação muito crítica aos hospitais e ao que vem agravando aí esse cenário que a gente vem acompanhando. Também quero falar aqui hoje, queria encerrar sexta-feira dando uma boa notícia, mas infelizmente nós temos uma notícia muito triste, porque a gente perdeu 70 vidas para o coronavírus nas últimas 24 horas aqui em Mato Grosso do Sul é a maior quantidade de mortes que nós já tivemos desde o início da pandemia, com a maior quantidade registrada em um único dia. A gente já tem aí mais de 4 mil pessoas que perderam as suas vidas para o novo coronavírus, isso no dia em que entra em vigor o decreto que restringe aí atividades do comércio não essencial em todos os 79 municípios. Nós temos também 1.500 casos confirmados hoje aqui no estado, uma quantidade muito alta de pessoas se infectando. Vocês acabaram de falar aí, a nova cepa é altamente contagiosa. Lá em São Paulo, por exemplo, mais de 60% das contaminações são com essa variante brasileira. A gente também já tem a circulação dessa variante aqui em Mato Grosso do Sul. E situação preocupante, viu Israel? Mais de 1.100 pessoas internadas. A Secretaria de Saúde divulgou aqui, estou até dando uma conferida, um mapa da fila de espera de leitos em todas as macro-regiões daqui. A gente tem 160 pessoas no total esperando por leitos de UTI, são 110 aqui em Campo Grande, 24 na região de Dourados e outras 27 distribuídas em várias cidades, inclusive em Três Lagos aqui, que constam que oito pessoas estão à espera de leitos de UTI, de vagas de leitos de UTI. O que a gente pede, o que a gente orienta é que nós estamos num momento em que não é permitido fazer aglomerações. Nós devemos respeitar essas medidas e respeitar até por uma questão de bom senso, porque as pessoas estão morrendo à espera de leitos de UTI. Muita gente ainda nega a doença, não é momento de negar a doença. A gente já perdeu mais de 300 mil pessoas no país, todos os dias, em todos os lugares, em todos os veículos de comunicação. Há aí as notícias de que os hospitais estão gritando por socorro nesse momento, com falta de leitos, com falta de medicamentos e também com falta de oxigênio, viu Israel? Lorraine, obrigado pela sua participação. É um momento realmente difícil, tanto para as famílias, para os profissionais, inclusive para nós, da imprensa, que todos os dias temos que trabalhar com este cenário. E não pense você que está em casa, no seu trabalho, que é fácil ficar todo dia falando de quantas mortes, de quantas pessoas estão na fila para serem entubadas. realmente é um momento em que nós precisamos nos unir realmente e aí cumprir todos os deveres e os decretos que estão colocados para ver se a gente consegue conter e aí voltar a trabalhar.